Olá, você que assiste o canal do Direção Concursos no YouTube, meu nome é Vitor Gâmaro, jornalista aqui da casa. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre os concursos TRF. Concursos sempre bastante procurados, as cinco regiões do país vão ter 300 vagas esse ano para preencher e a gente vai comentar mais ou menos sobre as nossas expectativas, falar de cada região, a gente conseguiu contato com o Conselho de Justiça Federal e eles passaram alguns dados interessantes aí para a gente. Eu estou no nosso blog aqui, a notícia lá no nosso blog, quem tinha, então o link do nosso site está aqui na descrição do vídeo, convido vocês a acessarem para que vocês possam ler a matéria completinha que eu vou falar aqui agora para vocês. Primeiro, vou falar para vocês concursos que estão ainda vigentes, vou botar aqui no centro da tela, concursos vigentes dos TRFs, só tirar aqui, TRF1 ele expira em abril de 2020 e é prorrogável por mais dois anos, portanto aí o TRF1 não é um concurso que vai sair tão cedo. TRF2 expira em novembro de 2019, prorrogável por mais dois anos e o TRF5 expira em junho de 2020, também prorrogável por mais dois anos, portanto a gente vê aqui que esses três, apesar de eles terem vagas, a gente vai mostrar que eles terem vagas, provavelmente vão ser preenchidas por aprovados em concursos anteriores, nesses concursos aqui. Vou mostrar também para vocês como que é feita a divisão, a divisão da Justiça Federal aqui pelo país. A gente fez um mapinha interativo na nossa notícia, que se você entrar, se você clicar aqui, você vê quais são os estados da primeira região, da segunda, terceira, quarta, quinta, enfim, está bem explicadinho lá, se você clicar aqui, se você entrar no nosso site, que mais uma vez está aqui na descrição do vídeo, você consegue acessar esse mapa, que está bem legal para você, quem não sabe ainda, essa divisão dos TRFs, para você ter certeza de como que é direitinho. E aí, vamos ao que interessa? Limite de provimento de vagas para 2019. Relembrando, lei orçamentária anual prometeu limite de 300 vagas para os TRFs. E aí, a gente está com os números aqui mastigadinhos de cada região. Veja lá, vamos voltar aqui para a tela. Deixa eu pegar o lapisinho aqui. Olha só. Eita que eu fiz bobagem. Vamos lá. Limite de provimento de vagas para 2019. Primeira região, 53 vagas, a gente vê aqui. Segunda região, 28 vagas. Terceira e quarta região. Isso aqui, gente, 69, 29, 60 mais 30, 90. Olha aí, olha o tanto de vaga que temos aqui. 98 vagas, terceira e quarta região, que não tem concurso válido no momento. Não tem edital vigente. Diferente da primeira, da segunda e da quinta. A quinta tem 21 lugares a serem preenchidos. Ou seja, TRF, concursos, como eu disse, sempre bastante procurados. Terceira e quarta região, a gente fica no aguardo de sair novidades. Já sabem, qualquer novidade você vai ler no nosso blog. A descrição do vídeo também tem o link aqui do nosso blog para você ler tudo sobre TRF 3 e 4. Principalmente, já que são os concursos que estão aí próximos para sair novamente. Não fique preocupado sobre aproveitamento de aprovados em outras casas, outros órgãos. A gente também já fez um vídeo explicando isso aqui. Não é todo esse problema que vocês possam ter ouvido falar por aí. Enfim, deixamos a verdade aqui com vocês. Vocês já sabem, conhecem o nosso trabalho. Link na descrição do vídeo dessa matéria e do nosso blog. Muito obrigado pela paciência e até a próxima!